Abertura Abertura бум Rafael Martins, chegamos 12, o golo está a 6 de Jean-Saint-Martin. Sobredade para a máquina, ele já para a baliza do Kézé. E, bom, dobro pedido, não é, Ricardo? Tal e qual, por duas vezes... Já vai, que tem sido mais importante a termo, por exemplo. É que a quantidade que é importante, também chega nessas duas, nesses dois itens na frente. O ataque que ele há aqui vai com uma burla. Fazer golos, mas é um jogador que precisa chegar também, mais quando a bola entra de zonas exteriores, na proximidade da sua manutenção. Eu creio que daqui a pouco o Sérgio Conceição vai voltar a mexer na formação académica e vai chamar o jogo manual. Grande seguridade para a equipa do Vitória. Primeiro nos pés de Pedro Tio, depois... Caça. Carabentinho. Obrigado, é do cheiro. É bom no chão. Cadeia. Giannini. Ainda Giannini no remato, esperava a colabora com donos e não se estão a entender. O começado do Nacional... E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.